O número aqui é 80... A reestrutura do Bolsonaro, que parece que ele vai mudar de partido mesmo, né? Eu não consegui chegar em nenhuma notícia que tenha dito que ele realmente mudou. Então eu acho que ainda é uma especulação, ou não abriu a janela ainda. Mas parece que o partido vai ser aquele PEN, que era um partido ecológico, sei lá o quê. Só que eles vão mudar o nome e vão fazer uma reestruturação. E realmente o nome PEN é ridículo, né? Partido Ecológico Nacional, sei lá. Quem se candidatou nesse partido e que tomou uma volta, parece que tomou uma pernada antes, foi aquela... esqueci o nome dela, uma que agora é secretária do Dória. E ela é a charuteira lá que tomava conta, que era do esquema da ANAC, quando teve o acidente da TAM. Essa aí. Então, parece que deram ou descobriram quem ela era e não botaram ela pra ser realmente candidata, ou deram uma pernada nela. Então, Bolsonaro tem que ter cuidado se esses caras não querem dar uma pernada nele também. Porque no final das contas, eles se uniram, se eu não me engano, ao PT. E fecharam chapa com o PT e tiraram a candidatura dessa mulher. Que era do PT também, tipo assim. É meio confuso, né? Por isso que eu não gosto de que partido. Que partido é... tudo que é muito controlado, eu tô fora. Então, Bolsonaro tem que ficar de olho nisso. Agora, se eles vão se reestruturar mesmo, vai virar um outro partido, com o nome... estão especulando que vai ser Prona, que eu acho meio difícil, né? Ou vai ser o... Patriotas. Patriotas eu acho maneiro. Agora que tá na moda botar nome de partido, tipo... O nome... Em vez de ser sigla, né? Agora estão querendo botar nome, assim, tipo adjetivos, né? Patriota seria legal. Melhor do que... Podemos, ou... Como é que é o outro lá, é... É... Até o próprio Democratas, né? Que era o DEM, que era o... Como é que é o PFL, virou DEM, né? O Patriotas eu acho que ficaria bem legal. Vamos ver se eles realmente vão querer botar esse nome. E se eles vão reestruturar mesmo, ou vão dar uma pernada no Bolsonaro no final das contas. Espero que não. Ah... O número é 51. O que o Lula vai gostar... Vai querer votar também, né? Porque quem não gosta de 51 não é Lula. Então... O número é 51. Vamos esperar aí a definição disso aí. Se realmente vai... Isso vai pra frente. E... E vamos ficar de olho nesse número. Por quê? Todo mundo... Como eu já falei. Não adianta só botar o Bolsonaro na presidência. Porque um presidente sozinho não faz nada. Senadores, deputados, tem que estar alinhados... Eles tem que estar alinhados ao presidente. Porque se não tiver, vai ter problema. Porque tudo que ele vai querer implantar, que a gente acredita, os senadores vão bloquear. Não vão votar, vão passar por cima. Se o Bolsonaro fizer uma medida provisória, eles vão cancelar. Então isso tudo tem que ser amarrado. Porque o judiciário já era. Já tá na mão do PT. Agora, se a gente tem dois poderes de um lado e um poder do outro, a gente tá com mais poder. Entendeu? Então é essa a parada que tem que ser feita. Quem votar em Bolsonaro tem que estar de olho em quem... No seu estado, em quem ele tá indicando para os carros do legislativo. Pra senador, pra deputado federal, estadual. E governador, no caso também. Prefeito não já foi, mas governador... É ideal também que coloque um governador alinhado ao que a gente pensa pra que não vire confusão. Pra que a própria polícia... Porque quem manda na polícia é o governador do estado. Então se esse governador tá alinhado com as ideias do presidente... A gente vai ter mais segurança. Porque a polícia vai ter... Vai ser dura. Como o Bolsonaro quer que seja. Falou, galera? Isso aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Bolsonaro 2018. Seja lá em qual número que ele tiver, por enquanto... Né? Ele tá no 20. Mas tá querendo sair pro 51. Uma boa ideia. Fiquei com Deus. Um abraço. Sucesso. Fui. Fiquei com Deus.